Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um gameplay de Subway Surfers Ano Novo Lunar 2022 Hoje vamos jogar com Akira, a pedido do hypado no último gameplay de recorde diário Hoje vamos fazer aqui o nosso recorde diário de 820 mil pontos E também temos aqui a maratona de 1 milhão e 300 mil pontos, galera Se bora, mas antes deixa eu mostrar pra vocês aqui a matéria de hoje A notícia muito legal, hein, olha só Saiu já agora até gameplay Já tá aí pra você atualizar o Cyberpunk 2077 na nova geração Se você tem um Playstation 5, um Xbox Series S ou X Você tem aí gratuitamente essa atualização pra fazer no seu jogo E aí ele vai ter várias melhorias Aí tem gameplay aqui, né, rodando no Play 5, no Series X Tem o S também, que é o console que eu tenho, né E vamos dar uma olhada nas melhorias Seguinte, aqui tem um resuminho, ó Os consoles contarão com dois modos de jogo Isso eu tô falando do Play 5 e do Series X, que são os topzera, né Eles vão ter aí o modo Performance e o modo de gráfico O modo com Ray Tracing Enquanto o modo Performance, que é focado no desempenho Vai rodar 60 FPS em 4K O modo Ray Tracing, que vai ter os gráficos melhores Tudo assim, no máximo mesmo Vai rodar 30 FPS e 4K E já também tem umas sombras melhoradas Já no Series S, que é o console que eu tenho A melhoria é a seguinte Ele só vai ter um modo de jogo Que, inclusive, eu achei bizarro eles colocarem como Performance, cara Porque é 30 FPS, cara 30 FPS Inclusive, eu até vou falar um negócio pra você Que a galera tá criticando bastante Faz todo sentido do mundo O modo Performance é 30 FPS em 2K 1440p Tá legal Eu não ligo de jogar jogo em 30 FPS Pra mim, se o jogo tá cravado em 30, tá excelente Eu não tenho problema nenhum Principalmente se não for jogo de corrida De corrida, sim, que eu acho que é mais crucial ter 60 FPS Mas, o que eu tô pensando E todo mundo também tá falando na internet É, pô, por que o nome de Performance, cara E outra Seria muito melhor, então, se esse fosse o modo gráfico 30 FPS, 2K E aí, você coloca o modo Performance de verdade 1080p, 60 FPS, né Pô, coloca um Full HD, 60 FPS Tá excelente Seria muito bacana Talvez até eu colocasse o 1080p, 60 Ou não, né Porque, como eu falei pra vocês 30 FPS pra mim já tá excelente Pra um jogo de tiro e tal Então, eu jogaria em 2K Minha TV 4K, né Ficaria melhor Aqui embaixo tem uma lista Com todas as melhorias específicas e tal Mas, no geral, é isso ali, tá galera Então, essa é a melhoria Finalmente saiu aí o update Do Cyberpunk 2077 Pra nova geração Bom, vamos lá jogar nosso recorde diário E galera, o Cyberpunk Ele é um jogo que Eu sim, eu tinha um certo hype Não aquele hype que a galera tinha Que a galera tava hypando absurdos, né Eu tava esperando um excelente jogo Porque eu tinha acabado de zerar The Witcher 3 E eu tinha curtido demais The Witcher 3 E eu pensei Pô, Cyberpunk 2077 Vai ser um jogaço também, né No fim das contas Parece que depois de todas as atualizações As correções de bugs Ele é um bom jogo, tá Só que não é aquele jogo surreal Coisa de outro mundo Que todo mundo tava esperando Eita Agora que eu vi Decidi comprar ali O dobro de fichas Pera aí que eu vou Acho que dá tempo, né Já que eu tô no comecinho aqui Deixa eu sair Deixa eu comprar Vamos lá Não se esqueça Que é pra isso que eu tenho Minhas fichinhas aqui, né Minhas moedas de evento, né Então vamos comprar Mas como tava bom pra vocês A galera tava super hypada Achando que ia ser O jogo, né Que ia revolucionar Todos os padrões aí Dos games E no fim das contas Ele lançou um jogo muito bugado Aí a galera não conseguiu Nem aproveitar o que tinha no jogo Aí agora Depois de muito tempo Já que o jogo foi lançado Ele já teve várias atualizações Atualizações pelo visto Bem pesadas, sabe Aí Parece que corrigiram Basicamente Todos os problemas sérios Do jogo pelo menos Claro Sempre vai ter um bugzinho aqui ali Mas todos os problemas sérios Pelo visto já foram corrigidos E agora finalmente também Ele recebeu essa melhoria Pra nova geração Que é uma coisa que impedia De eu sequer pensar Em comprar esse jogo, tá Uma coisa é porque ele ainda tá caro Pra comprar direto Na Xbox Live Ou na PSN Store, né Ainda tá caro Ele só fica baratinho Mídia física O meu console não lê Mídia física, né Então esse é um empecilho Nessa questão Mas eu não ligo muito Porque eu nem usava Mídia física no One Então não faz tanta diferença Assim pra mim Eu tenho jogo demais pra jogar Mas tá Na questão do Cyberpunk Sim, faz diferença Porque ele em mídia física Já ficou 30 reais O jogo pra comprar Já ele na loja da Xbox Pra comprar online Acho que o mais barato Que ele ficou Foi 100, 120 reais E eu não compraria ele antes Porque antes ele não tinha Melhoria pra nova geração Ele rodava no meu Xbox novo Sim, roda Só que ele ia rodar Com o gráfico do Xbox One S Um pouquinho melhor Por causa do desempenho Que ia ficar melhor Mas o gráfico em si Ia ser mais ou menos O gráfico do Xbox One S Então isso é bem meh Sabe? Bem meh Você vai comprar um jogo ali Que era pra ser um jogo Você vai rodar bem Porque ele não vai rodar Pelo menos lento Que nem era no One S Do Play 4 Que roda meio lento Mas ele ia rodar melhor Mas o gráfico Ia ser aquele Malemá 720p Nem sei se chegava A 720p direito No One e no Play 4 Viu? Mas beleza Então eu tava esperando Esse update aí Com melhorias Agora sim Agora quando o Cyberpunk 2077 Ficar tipo Vai demorar Eu sei que vai demorar Eu não tenho pressa também Eu tenho jogo demais pra jogar Mas quando ele ficar tipo 30 reais Eu compro Quando ele ficar 30ão Ficar 30ão É nóis Tamo junto Vou pegar e vou jogar Porque parece ser um jogo legal Eu já vi várias gameplays Logo que lançou Sabe? Inclusive gameplays De pessoas que jogaram Ou no Xbox One X Ou no Series X Que esses aí sim Tinha uma versão Com gráfico melhor Também vi uns gameplays de PC Que daí tinha também Um gráfico bom, né? E o jogo não é ruim O jogo é bom Como eu falei pra vocês A questão é que ele não é Tudo isso que as pessoas Estavam hypando Inclusive eu até pensava Meu, esse jogo aí Independente se lançar bugado ou não Vai ser uma decepção Porque, cara Uma coisa que eu tava vendo Que era muito absurda Quando o Cyberpunk 2077 Tava pra ser lançado Ele era aquele jogo Que criou um hype Até fora da bolha gamer Sabe? Pessoas que não são Do mundo gamer Fazendo vídeos E falando que estavam Hypados pro jogo E tal Quando tu vê um negócio Nesse tamanho assim Nesse absurdo Você pensa Ih, rapaz Vai decepcionar É muito difícil Que não vá Porque Você vê que o hype Era muito generalizado Todo mundo Ai, meu Deus Vai ser um jogo Que vai revolucionar Os games Eu pensava Ai, ai, ai A galera tá muito Hypada E por isso que Hoje em dia E graças, cara A muita Muita decepção Muita experiência Com os games Eu consegui Cultivar na minha cabeça A mentalidade De não ficar muito Hypado nos jogos Claro que tem jogo Que não tem como Não ficar ansioso Ficar ali Na expectativa Mas aquele hype Assim Meu Deus Essa é a melhor coisa Do mundo Não Não tenho Mas isso aí Já tem muito tempo Mesmo o Gears Quando anunciaram o Gears 5 Eu tava Uh, rapaz É nóis Tá lá Eu comprei uma TV nova Só pra jogar Gears 5 Vocês sabiam É Eu comprei uma TV Só pra jogar Gears 5 Eu tinha uma TV 720p Meio man Aí eu pensei Pô, vai sair Gears 5 Eu quero uma TV top Aqui com uma imagem boa Aí eu comprei uma TV 4K Bacana e tal Embora o meu console Era o One S Mas ele faz upskilling Pra 4K O jogo não rola em 4K nativo Mas ele faz upskilling Dá aquela melhoradinha E tal Então eu queria Jogar com uma qualidade top E aí Dentro do possível Do meu console Aí eu comprei uma TV Só pra jogar Gears 5 Então tipo Mas é porque eu tava ansioso Pro jogo Eu sabia que Eu esperava que ia ser Um jogo bom e tal Mas não tava aquele hype Ai meu Deus Você é a melhor coisa Do universo Até porque eu ficava Esperando isso É certeza que eu vou me decepcionar E vou ficar com cara de Né Então É melhor não ficar hypando Aí eu vejo uma galera Que fica hypando qualquer coisa Gente Não façam isso Vocês vão se decepcionar Vai por mim Vocês vão E se você não aprender isso agora Você vai aprender com o tempo Tá Eu vou falar isso aí pra vocês Nossa Parece um boomerzaço Falando agora Mas é verdade Como eu falei pra vocês Eu tenho mais de duas décadas De experiência com games Tá Então eu já passei por muita coisa E vou falar pra vocês aqui Você ficar hypando o jogo É muita Mas muita É quase certeza Que você vai tomar na Gabiaca E por mais que o jogo Seja excelente Seja muito bom O seu hype vai ser muito alto Então Na melhor das hipóteses Você vai ficar Feliz que o jogo Atendeu o seu hype Mas assim É bem isso Aí se você não cria hype Nas coisas Cara Se o jogo for excelente Você vai ficar Caramba Esse jogo realmente é top Cara Olha só Vai ficar assim Impressionado E isso é legal Porque tem muitos jogos Que é difícil É difícil quando você Tá acostumado a hypar as coisas Você não hypar Isso leva anos Tá Pra você aprender A pensar assim Então Hoje em dia A maioria dos jogos Eu Ah Vai lançar Deixa eu ver que jogo Que anunciaram Que vai lançar Cara Eu tô lembrado De algum jogo bacana Sabe que Ó Pra vocês verem O quanto que eu não hype As coisas Você me pergunta Marcelo Qual o jogo que você tá Mais ansioso pra lançar Eu não lembro Que jogos vão lançar Eu tô por fora Não é que eu tô por fora Eu sei Eu acompanho as notícias Mas eu não fico na cabeça Ai meu Deus Eu estou realmente Muito hypado Aquele jogo vai lançar Final do ano Nem lembro Nem sei Entendeu Então Eu vejo as notícias Eu vejo que os jogos vão lançar Mas eu não fico assim Naquele hype pra nada Assim Eu vou ficar um pouco ansioso Se eu não anunciaram Novo Gears Novo Red Dead Novo The Witcher Aí beleza Mas não é aquele hype Mas tá Esses aí até eu vou ficar aguardando Mas deixa eu ver Um jogo que vai lançar Que eu estaria hypado Cara eu nem sei Tá É o que Que foi anunciado Ah State of the K3 Esse jogo vai ser legal Cara Eu gostei demais Do State of the K2 E dá pra perceber Que ele só não foi melhor Porque ele é um jogo Que não tinha tanto orçamento Ele é um jogo Que a galera chama de Double A Então ele tinha um orçamento Mediano E agora ele é da Microsoft A Microsoft comprou o estúdio Então ele vai ter um orçamento De jogão Mas Cara Eu não tô nem por dentro Assim Se tem alguma estimativa De quando ele possa sair Quando sair Tá aí É nóis Vamos jogar Porque ele é um jogo Que vai entrar no Game Pass Porque é da Microsoft Então no lançamento Já entra no Game Pass Quando lançar É nóis Jogamos Mas eu não fico naquele hype Ai meu Deus Eu não consegui dormir Esperando Não A hora que sair Tá legal Mesma coisa com o Samba Mesmo quando tá pra sair Uma atualização muito legal Do Samba Antigamente eu ficava hypado Ah Marcelo Então hoje em dia você não fica hypado Porque você não Não gosta mais do Samba Não Não é isso Mas a questão é que eu aprendi Também até pro próprio Samba Quando eu ficava muito hypado Eu fazia aqueles vídeos Hypedos de Samba E todo mundo Quebrava a cara junto comigo E a galera hypava junto comigo Ah tá zoando Que faltou um tequinho de moedas Pra completar o moedômetro Então A galera ficava hypada comigo Tipo Opa agora terminou Tipo quando teve aquela Primeira atualização de aniversário Do Samba Que eles foram lançar Não sei de quantos anos que era Mas eles foram lançar lá Nossa a gente esperava E eu comecei a hypar junto com vocês Uau o que vai vir Será que vai ser uma revolução No Samba E de novidades Fim das contas Era uma atualização bonita e tal Mas era uma atualização normal A de Copenhagen né É isso Então Todo mundo ficou com cara de É isso mesmo É só isso E eu também fiquei Então desde aquilo ali Eu também já tô segurando O hype no Samba Até falo pra vocês Eu tô hypado na atualização Mas não é aquele hype Assim sabe Absurdo Vamos jogar agora aqui galera Maratona Vamos lá fazer os nossos Um milhão e trezentos mil Pontinhos aqui também Simbora Mas então Fica a dica pra vocês Na medida do possível Vá aprendendo a controlar O seu hype Nos jogos Nos filmes Se você hypar demais A chance de você quebrar a cara Então Fica a dica aí Pra galerinha Fechou? Galera Lembrando que eu estou ao vivo De segunda a sexta Com vocês lá no meu canal De live streams Na The Live Dá uma olhada aí embaixo Na descrição Não esquece de acompanhar lá Tem uma continha De segunda a sexta Eu tô jogando vários games Tá? Ó Seguinte A agenda do canal agora Isso vai mudando com o tempo Tá? Quando você for lá no meu canal Na The Live Vai na aba sobre lá Que você encontra a agenda do canal Mas beleza Agora eu fiz uma pequena mudança Tá? Nas quintas-feiras Eu jogava jogos variados de Android Agora eu tô jogando jogos retro Que é jogo de Play 1 Atualmente Mas isso vai mudar com o tempo Agora você é Play 1 Mas em algum momento Eu vou jogar Mega Drive Super Nintendo Nintendo 64 Play 2 Eu vou variando de console Mas por enquanto é Play 1 Tá? Atualmente A minha agenda do canal Lá de live streams Tá o seguinte É de segunda a sexta Uma hora da tarde E eu jogo o seguinte Segunda-feira Eu tô jogando Play 1 Terça-feira Brawl Stars Quarta-feira Play 1 Quinta-feira Play 1 E sexta-feira Subsurf Tá? Essa é a agenda do canal Ah, e por que eu tô jogando Tanto Play 1? Gente, porque eu tô amando Fazer essas lives de jogos retro Nossa, tá maravilhoso Tá uma delícia Isso eu fico hypado Isso eu tenho que confessar Mas eu fico pensando Sonhando assim Nossa, é amanhã Cara, amanhã eu vou jogar mais Play 1 Ah, tá bom E tá legal E aí jogar pra All Stars Também tá legal Jogar Subway Sempre é legal também Então todas as lives Que a gente tem agora Eu fico hypado A de quinta-feira Às vezes eu não ficava tão hypado Que eu ia jogar tipo Um Rio Climb 2 E o Rio Climb 2 Cara, eu já tô com um recurso No jogo Que eu não dou nem conta De gastar tudo que eu tenho Sabe com as coisas Que eu tenho lá agora Pra fazer Pelo menos coisas Que sejam importantes pra mim Né? Ah, fica também sobre isso aqui Um recadinho Que a galera se pede Ah, Marcelo Grava mais Rio Climb 2 Sei o que Galera Tudo que era mais de relevante Do jogo que tem pra gravar Eu já gravei, tá? Se eu fosse ficar gravando agora Ia ser um conteúdo maçante E Rio Climb 2 É um enjoo Enjoo mesmo, tá? Pelas coisas que tem nele Porque ele não é como o Samba Que a cada três semanas Tem um cenário diferente Tem alguma coisa diferente Pra desbloquear Pra fazer Lá no Rio Climb 2 Apesar de os gameplays Terem um pouquinho mais de variedade Mas o jogo Ele não recebe com tanta frequência Assim o conteúdo Nem que seja visual Novo, tá? Ah, e os passes dele Também estão bem média Faz tempo Então Rio Climb 2 É um jogo que eu dei uma bela Mas uma bela De uma enjoada, tá? Então por isso Que eu dei uma pausa nele aí Ah, Marcelo Você nunca mais vai jogar Brawl Estrelas? Brawl Estrelas não Ah, Marcelo Ah, Rio Climb 2 Não Não quer dizer isso Eu tenho ele instalado aqui Pode ser que às vezes Quando saiu um carro Veículo novo Alguma coisa relevante Nova Eu vou lá Testo Faço um vídeo Mas eu acho difícil Dizer que eu vou voltar A jogar ele com aquela vontade Sabe? Aquele ânimo Que eu já tive Opa, chavezinha Vem isso aqui Dá ânimo Chavezinha é bom Mas então Eu não sei se eu volto Em algum momento A jogar Rio Climb 2 Talvez no Rio Climb 3 Se tiver um dia Aí seria bom, né? Então foca aí pra vocês Essas informações também Pra já deixar explicado Porque sempre vem algumas pessoas Falar pra eu jogar essas coisas Ah, outra coisa Sempre vem algumas pessoas Pedir pra jogar algum jogo Diferente aqui no canal Galera Jogo diferente eu vou jogando Com o tempo, tá? Não adianta vocês pedirem Porque às vezes vem pessoas Ah, Marcelo Eu vi que você não fez vídeo De tal jogo Faz aí Não funciona assim, tá? No meu canal O foco é Subway Surfers E aí às vezes eu abro espaço Pra algum outro jogo Ter uma seriezinha Ou um videozinho aqui e ali Hoje em dia O canal tá focado em Subway Surfers Como sempre foi Na última década aí E... Eu tô jogando Brawl Estrelas Até quando eu vou jogar Brawl Estrelas? Não sei Tomara que eu jogue bastante, tá? Eu tô gostando muito dele Não pretendo parar Mas eu não sei até quando Nada é pra sempre, né? Tirando Subway Surfers Porque Subway parece que é pra sempre, né? Porque... Que bom, inclusive, né? Ei! Ah, que ruim isso aqui que aconteceu Porque o Subway Surfers, galera É um jogo que lá Quando eu comecei a gravar ele Inclusive, vocês verem O meu primeiro vídeo de Subway Eu comentava Cara, era um jogo que eu acho Que ia se tornar enjoativo e tal Que não, sabe? Não tinha muito futuro Dez anos depois Aqui é onde estamos Hehehe Então A gente se confunde, né? Também foi previda a impressão minha Eu não sabia que o jogo Ia ter War Tour na época Então tem isso aí Ah! Vamos voltar ao assunto ali Da notícia, né? Que eu tinha comentado pra vocês Do Cyberpunk Senão eu já tô mudando demais Daqui a pouco eu tô falando De outra coisa Nada a ver aqui Sobre melhorias de jogos, tá, galera? Isso é uma coisa bem legal E que eu valorizo muito Quando uma empresa faz O que a CD Projekt Red Que é a do Witcher Do Cyberpunk Fez Que é lançar a atualização De melhoria pro jogo Sem nenhum custo adicional Ou seja Você comprou o jogo No seu Xbox Lá no seu Play 4 Se você for pra nova geração Você ganha de graça Sem precisar pagar nada a mais A melhoria gráfica O que eu acho que faz Todo sentido do mundo, tá? A não ser que seja Uma melhoria gráfica Tipo Ah, você é um jogo super Mas super antigo E eles vão melhorar demais O gráfico Refazer o gráfico Aí eu até entendo comprar Mas quando é uma melhoria Assim, tipo Um retoque gráfico Aumento de resolução Eu acho ridículo Cobrar por isso Ridículo Porque é quase como Se você pensasse assim Você vai comprar Um jogo de PC E esse jogo de PC Ele tem o gráfico Até no médio Você paga tal valor Você quer o gráfico máximo Daquele jogo de PC Paga mais Pegadinha, né? Então É mais ou menos Como se fosse de console O jogo lançou agora Ah, você quer a versão Com gráfico mais simples Que é a versão Da geração passada? É tanto Você quer a nova geração? Custa mais caro Que você tem que pagar Um preço pra fazer o upgrade Pra liberar o gráfico No máximo Sacanagem, né? Então A Microsoft Não cobra A CD Projekt Red Não cobra Mas tem muitas empresas Que cobram, tá? Tem aí a Activision A Activision agora Vai ser da Microsoft Então GG, né? Quem tem Xbox Pelo menos Não vai precisar pagar Eu espero que a Microsoft Tire isso no Playstation Também quando ela lançar Um COD lá Não precisa pagar Pra mais caro Com uma versão Da nova geração Eu acho muito besteira isso E Então A Microsoft Não tem o costume De cobrar CD Projekt Red Não Mas a Activision Faz isso com o COD A Sony Faz isso com os jogos Dela Você vai lá E você vê lá Você Tipo Tem o Gran Turismo Por exemplo Você pega um Horizon Forbidden West Acho que é o novo Você tem a versão De Play 5 Você tem a versão De Play 4 E é mais caro Se você quiser comprar A versão Da nova geração Que bobeira, né Cara Pô É o mesmo jogo Bicho Como assim Você vai comprar Que besteira Então Eu não entendo Cara Porque você já Não faz o menor sentido Sei lá Mas Não Sentido pra empresa Faz, né Mas eu digo Pra consumidor Não faz o menor sentido Você se sujeitar A pagar mais caro Pra ter Liberar o gráfico Melhor Que bobeira Sendo que o trabalho De eles fazer um jogo É a mesma coisa Como eu falei Isso ali já é uma coisa Do lançamento Não é como se depois Eles fizeram Toda uma reformulação Gráfica Totalmente top Por exemplo Nessa do Cyberpunk Não é que eles fizeram Toda uma reformulação Gráfica também É mais ou menos Como se eles pegassem A versão do PC Com gráfico no máximo E colocassem Pros consoles Então não é aquele Oh meu Deus Isso é um trabalho De fazer um jogo Não, né Então Por isso que é interessante Eles não estarem cobrando E eu acho muito legal Isso dessas empresas Eu acabo Tendo mais vontade De comprar jogos Nela Porque elas valorizam Consumidor Eu acho isso muito importante A gente tem que aproveitar Sempre, sabe Financiar, digamos assim Apoiar as empresas Que são pró-consumidor Que elas te dão aí Benefícios Sem querer te arrancar Cada centavo Que você tem a força Praticamente Não é a força Mas vocês entenderam O que eu quis dizer, né Então eu acho legal Essa iniciativa Dessas empresas Que atualizam o jogo Sem te cobrar por isso Beleza Olha, rapaz Vamos lá Pegar nossas recompensas aqui É isso aí Subir mais nível Da casada ali Será? Vamos dar um zoião aqui Que nível que eu já tô Um, rapaz Nível 26, hein Será que amanhã Daí no recorde Amanhã é Quinta Isso, amanhã é quinta Então amanhã tem o último Record de diário Dessa atualização, hein Então não esquece Coloca aí embaixo Nos comentários Sua sugestão de personagem Pra jogar no próximo Gameplay de recorde diário Que vai ser o último Aqui do ano lunar 2022, tá Amanhã quem sabe A gente faz o nível 27 Aí falta o 28 Live stream de sexta Jogando o seu bem com vocês No meu canal de live streams Link na descrição Mas é isso aí, galera Agora sim, vou ficando por aqui Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo Live aqui no canal Marçalos José Fui! Tchau